Infelizmente morreu um jovem que se acidentou em uma rodovia aqui de Iguatu após o mal-estar, Tietchan. Pois é, Paulo, esse fato aconteceu na saída de Iguatu com destino a Copiara e o jovem de nome Clayton, de 19 anos, comenta-se que ele teria tido um mal súbito, passado mal, tido um mal-estar, quando logo em seguida se envolveu neste acidente de trânsito. Essa imagem foi no momento do socorro desta vítima, por profissionais do sistema de atendimento móvel de urgência, o SAMU, houve uma preocupação também por parte da população que presenciou o fato e relatou que ele teria se envolvido neste acidente, nessas circunstâncias, né, Paulinho, de ter passado mal e perdido o equilíbrio da motocicleta em que conduzia e se acidentado em seguida. Parabenizar primeiro aí, Tietchan, pela solidariedade dos colegas aí, fazendo sobra para que o SAMU pudesse atender, né? Pois é, Paulinho, isso foi ontem, Paulinho, no período da tarde, ele deu entrada no Hospital Regional da Cidade de Iguatu, foi submetido a cirurgias e intervenções emergenciais, entre elas, Paulinho, que acarretou, inclusive, comenta-se que a perca de 50% do fígado que precisou ser removido, os médicos realizaram aí diversas tentativas para, de alguma maneira, estabilizar as hemorragias que ele apresentava no momento, o estado de saúde dele já era considerado muito grave quando ele deu entrada no hospital, precisou de um atendimento mais especializado em unidade de terapia intensiva, UTI, mas, enfim, Paulinho, acabou que evoluindo a morte o jovem de 19 anos de nome Cleiton. Claro, né, Paulinho, é um laudo pericial, uma necrópsia, né, por si só vai identificar a causa da morte, se em consequência deste mal súbito, deste mal-estar, ou se em decorrência também do próprio acidente que ele se envolveu e precisou de socorro médico no dia de ontem. Enfim, Paulinho, fica aí o registro desta nota triste. Que pena, rapaz tão novo, 19 anos de idade, né, nossas condolências à família do acidentado. Uma pena realmente.